O governo do estado tem mais um número surpreendente pra você. Dos três municípios mais violentos do país, dois estão na Bahia. Esses números a propaganda do estado não mostra. A Bahia é hoje um dos estados mais violentos do Brasil. E o governo não pode agir como se nada estivesse acontecendo. É preciso estabelecer metas e cobrar resultados. A questão da segurança precisa ser tratada com mais seriedade. Democratas. Uma história de amor e compromisso com a Bahia.